Quando o treinador sai de uma equipe, é mais um gol para a Alemanha. Então, eu acho que é o retrocesso, inicia-se tudo novamente. Aí vocês podem virar ele para mim e perguntar, mas quando você entrou, as coisas deram certo? Deram certo porque era um mata-mata, era mais jogo a jogo. Nós não tínhamos uma continuidade de jogos, um campeonato tão longo como é o brasileiro. Eu acho que quando se mantém o treinador, eu acho que tem que vir o trabalho, sem dúvida nenhuma. Se as coisas estão andando, eu entendo que quando algumas peças não estão bem, algum erro acontece individualmente, isso é erro individual. É erro do próprio jogador, das circunstâncias, isso é individual. Quando a equipe nunca joga bem, sempre joga mal, a gente já é problema do treinador. Esse é o meu ponto de vista. Então, eu acho que a equipe do Agel vem jogando bem, o Internacional vem jogando bem. Eu acho que a cobrança aderente aos resultados, mas eu acho que eu olho com tristeza isso. Eu olho com tristeza porque eu, como sempre disse, eu sou um treinador de projetos. Quando eu entrei aqui, eu entrei com um projeto de dois anos e não vinha com cobrança nenhuma de ganhar nada, mas vinha com cobrança de preparar a equipe para o ano que vem, manter-se sendo a primeira divisão. Conseguimos dois títulos. Não sei se vocês sabem, eu estou fazendo 100 dias aqui. Hoje. Vocês não sabem, né? Está vendo que vocês estão desatentos? Não chora aí de vocês. E hoje, com 100 dias de clube, dois títulos, eu acho que nós estamos num momento que precisamos de melhorias. E as melhorias que têm acontecido em termos de contratações, o clube tem tentado. Dentro das circunstâncias do bolso, do mercado, que nós podemos também. A gente não está mergulhado em dinheiro aí, como tem grandes clubes aí, com orçamentos enormes. Já falamos também disso outra vez. O fato é que as coisas, elas tendem a recair sobre o treinador muitas vezes. Mas eu acho que isso está mudando, viu? Está mudando. Cada vez menos os grandes homens, os tomadores de decisões, estão vendo que muitas vezes o trabalho feito pelos treinadores, ele não está sendo correspondido algumas vezes. Então, eu acho que as coisas, elas estão cada vez mudando mais. Estão cada vez dando mais segurança para o próprio treinador, para o desenvolvimento do trabalho. das coisas acontecendo. E nós estamos num momento também que precisamos de estabilidade. Precisamos de estabilidade, precisamos buscar a nossa estabilidade emocional, que é um ponto também que tem dificultado bastante as nossas ações em campo.